E aí os empregados do Lubei, eu estou fazendo esse vídeo, acabei de acordar aqui, um pouco cai de sono ainda, para seguir de reflexão. Você acha que o cliente tem sempre razão? O eufemismo é a figura de linguagem que nós usamos para expressar algo de forma mais, digamos assim, carinhosa ou agradável. Por exemplo, a gente diz que fulano foi para um lugar melhor, ao invés de dizer que fulano morreu. Ele não foi feliz na prova, ao invés de dizer que ele reprovou. Ou então, a gente fala que ciclano desviou o dinheiro, ao invés de dizer que ciclano roubou o dinheiro, etc. Resumindo, o eufemismo é o cara ideal para que a gente possa deixar as coisas mais amenas e menos lucidas. Pois bem, um dos mantras mais conhecidos da gestão empresarial e que muitos adotam como verdade absoluta, é aquele que diz que o cliente tem sempre razão. Mas, na minha opinião, isso também é um eufemismo. No que diz respeito ao mercado de trabalho, em particular, no âmbito do emprego, eu acho que ele é uma suave maneira que os patrões têm de ordenar aos seus queridíssimos e amados funcionários. Resolvam! Pois bem, de modo a contribuir para o relaxamento dos nervos por parte daqueles que são alvo das reclamações dos consumidores, foram criadas algumas sugestões para apaziguar o ânimo exaltado de ambas as partes, tanto do consumidor como do prestador de serviço, do vendedor, do atendente. Mas, principalmente, as pessoas que trabalham com produto, com venda de serviço, elas precisam de algumas técnicas para poder garantir com que o cliente faça o pagamento e, assim, elas possam pagar suas contas no final do mês. Essas recomendações para amenizar e o ônibus são saber ouvir, ser empático, respirar fundo, baixar o tom de voz, ser cogeado, ser paciente, etc. No entanto, se você não é empregado e está começando a atuar em causa própria, dando, inclusive, o seu melhor, eu sugiro que você saiba ponderar esse mantra que diz que o cliente tem sempre razão. Porque, nessa hora, desistir de determinados clientes também pode ser sinônimo, não só de inteligência financeira, mas, sobretudo, psicológica. No artigo menos é mais, que eu publiquei no meu site, você pode digitar e procurar por lá, tá? Eu falo que você deve se concentrar, se dedicar a servir bem outras pessoas com o que sabe, mas que você nunca deve se permitir virar escravos delas. Infelizmente, quando você é empregado, você não dispõe muito dessa opção, você tem que trabalhar com todo tipo de gente. Porém, como eu falei antes, se você está começando a atuar em causa própria, você precisa focar em qualidade de cliente, e não necessariamente em quantidade de cliente. Você precisa fazer as coisas de forma mais econômica possível. E, por esse motivo, se livrar de clientes que são especialistas em ficar criando dor de cabeça para você, estresse para você e mal-humor para você é fundamental. De nada adianta você ter um cliente com alto poder financeiro se você não dispõe de tempo livre para se dedicar a outros projetos e, inclusive, a outros bons clientes, já que sempre vai precisar de prontidão para apagar o incêndio desse cliente chato e estressante. Sendo assim, procure identificar as características em comum dos seus melhores clientes. dedique-se a encontrar outros que tenham o mesmo perfil e, assim, ofereça a eles vantagens e condições diferenciadas e especiais em relação àqueles que só sabem criar babus, de confusão na sua vida profissional. Não que você deva deixar de atender os idiotas, tá? No entanto, se a sua atividade assim permitir, você pode até cobrar mais pelo que você faz como forma de consolar a sua falta de paciência em atender aquele tipo de gente que é experto em promover grotestas calamidades na sua vida financeira para você resolver. Desculpa, na sua vida profissional. E aí, eu vou ser maquia velho agora, tá? E falar baixinho uma coisa que você não deve falar para ninguém, mas me prometo que você não vai falar para ninguém, tá? Se você trabalha sozinho, é primordial que você tome algumas atitudes que até possam parecer drásticas no início, mas acredite, em muitos casos elas fazem toda a diferença. Caso você tenha condições, procure um sócio para compensar a sua deficiência e atender clientes difíceis. Se ainda assim não der jeito, contrate funcionários para que eles possam resolver esses conflitos. Pois como eles serão pagos para proporcionar a você a maior margem de lucro possível, fica mais fácil colocar tudo nas costas desses funcionários que você vai contratar. Para que eles resolvam todo e qualquer problema relacionado à sua empresa, ao seu trabalho, ao seu projeto. Nessa hora, sim, vai ser bem fácil dizer, inclusive sem euver medo nenhum, que o cliente tem sempre razão. Você vai poder cobrar para os seus funcionários que eles simplesmente resolvam, porque aí sim o cliente vai ter razão. Você não está mais ali para resolver a bronca. quem vai resolver a bronca vão ser os seus funcionários. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui, deixasse o curtir aqui na página desse vídeo e compartilhasse com seus amigos. E aí, caso você tenha interesse em continuar recebendo as nossas atualizações relacionadas à produtividade pessoal e empreendedorismo, você pode assinar o canal Em Fim Desempregado. Beleza? Então, essa foi mais uma dica. Eu realmente acordei disposto a fazer esse vídeo. Eu acabei de acordar com cara de sono ainda, mas eu não podia deixar que a minha inspiração para passar essa mensagem para você fosse... que eu ficasse desmotivado, que eu acabasse esquecendo de passar essa mensagem para você. Beleza? Então, ficou mais uma dica aqui do Em Fim Desempregado e aí você vê na próxima dica relacionada à sua produtividade pessoal. Em Fim Desempregado, faça que acontece. Um abraço. Obrigado. Obrigado.